Ó, como sua memória funciona, beleza? Vamos trabalhar isso aqui a partir... Isso aqui vai ser uma luz. Alessandro, mas pra que eu preciso aprender como que a minha memória funciona, tá? E aí que tá a questão, aí que tá a diferença daquele estudante que ele aprende como que o cérebro dele funciona, porque eu acabei de te falar que você precisa aprender a treinar o teu cérebro. Então você precisa entender como é que isso funciona, beleza? Para de querer ficar só recebendo técnica pronta, tá? E esse é o maior problema dos estudantes. Eles querem receber as coisas prontas de mão beijada. E isso não vai funcionar, porque você precisa aprender... Ah, existem milhares de técnicas, né, de memorização. Por exemplo, existem várias técnicas. Só que tem gente que quer aplicar a mesma técnica pra tudo, e é lógico que isso não vai funcionar. E a maior parte da tua memorização, que eu vou te explicar aqui hoje, ela não vai precisar de técnica. Olha que interessante, de técnica de memorização. Pra você memorizar uma média de 80% das informações, você não vai precisar de técnicas de memorização. Olha que interessante que eu tô te dizendo agora, beleza? Por quê? Porque como é que funciona a tua memória? Vamos lá. Vamos fazer o desenho aqui agora. Vou utilizar minhas habilidades artísticas aqui. Imagina o seguinte. Vamos desenhar aqui. Pronto. Olha como eu desenho bem. Esse cabeçudo aqui. Pronto. Este é você, tá? Este é você. Então, imagina que aqui o teu cérebro, bonitinho, tá aqui. Pronto. Olha como é que ficou redondinho. Bom, como é que funciona o processo, entendeu? O processo, pensa no teu processo. Eu vou usar algumas metáforas aqui, nada de termo técnico pra você entender facinho. O processo, ele envolve três etapas, tá? A primeira etapa é isso aqui. É a captação. É você captar as informações que estão no ambiente externo. Como que você capta as informações que estão no ambiente externo? Você já pensou? Você capta através dos seus sentidos, tá bom? Visão, audição, olfato, tato e o paladar, beleza? Então, é através dos nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles são antenas. Pensa nos seus cinco sentidos como se fossem antenas, tá? Antenas. E são essas anteninhas, tá? Poxa, a tua visão, audição, o olfato, o tato, é o paladar. Eles vão captando as informações do ambiente externo e vão jogando essas informações para o teu cérebro. Então, esse é o primeiro processo. Esse é o primeiro processo. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Quando você estuda, alguns desses sentidos, eles vão fazer maior diferença no teu estudo, né? De conteúdos, de matérias. Quais são eles? A visão, claro, né? A audição, ok? E o tato, né? Esses vão ser os principais sentidos que você vai utilizar quando você está aprendendo uma matéria. Por isso que é importante, né? Você saber qual o teu sentido que é predominante, ok? Porque o que é essa predominância? A memorização começa aqui, tá? Começa justamente nesse primeiro processo, que é o processo de captação. Você pode ser mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico, que é o que a gente chama aqui de quem, quando a gente utiliza o sentido do tato, tá? E aí, o que acontece? Olha a diferença aqui. Alessandro, a pessoa já nasce assim? Não, ninguém nasce. Todo mundo nasce igual, entendeu? A questão é que, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo mais o visual ou você vai desenvolvendo mais o auditivo, você vai desenvolvendo mais o sinestésico. Mas, isso aqui é uma soma. No processo de aprendizagem, você utiliza todos, tá? E o ideal, dentro das ferramentas que eu sempre ensino, e você vai ver, né, algumas de memorização que estão relacionadas a isso, é quanto mais sentidos, olha que interessante, quanto mais sentidos você utilizar na hora do estudo, mais você vai conseguir absorver informações. Porque, é claro, para você armazenar, você precisa absorver as informações. Você absorve poucas informações? Você não faz sentido que você vai memorizar poucas informações? É claro, entendeu? Então, o primeiro processo, a primeira etapa, é essa etapa de captação. É você aprender a absorver as informações. Como é que eu absorvo? Quando você está lendo, quando você está assistindo uma videoaula, quando você está fazendo um resumo, ou seja, escrevendo, quando você está ouvindo. Então, tudo isso são formas de você absorver o conteúdo, tá ok? É por isso que, nesse momento aqui, a concentração, ela faz muita diferença, tá? Ela faz muita diferença. Porque, se você fica disperso, você absorve menos informações, você está jogando menos informações para a tua mente. E aí, você fica jogando poucas informações na tua mente, e aí você fica, nossa, Alessandro, eu não memorizei nada. Peraí, mas para para fazer a primeira pergunta. Para para fazer a primeira pergunta aqui. Você não memorizou nada, mas será que você jogou informações suficientes para a tua mente, para o teu cérebro? Será que você conseguiu captar? Esse é o primeiro processo. Você conseguiu captar as informações da forma correta? Então, esse é o primeiro processo, que é o processo de captação. Atenção! Atenção! Outro Atenção! Amém.